oi pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo oi pessoal bom dia, boa tarde oi pessoal, o Jair Sandero bom dia, boa tarde ai hoje pessoal, como prometido nos vídeos anteriores a gente nunca foi pescar lá no nosso poço com anzola não foi? eu parecia empilhada para pegar os peixes ai hoje a tarde, domingo a tarde a gente resolveu ir lá pescar de anzola, não foi? é, vamos dar uma passeadinha né? dar uma passeadinha, fazer um vídeo para vocês vamos lá pessoal, vamos ver se você pega um peixe né Thaia vamos lá descendo pessoal o River Hunt também vamos, já estamos lá na frente já para a gente pescar quando chegar lá eu mostro para vocês é isso foi Rita, comecei em casa, olha que jeito olha o riacho eu estou bem vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal é muitos dias nós vai testar vai embora olha a Maria, a ponte olha a ponte, a ponte aqui a bezerrinha está no mundo ela está ali ó ela quer ter o bezerrinho estou vendo daqui ela está longe mas dá para ver não dá para ver muito porque ela está de longe né? é como é que chama? é 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 Ai gente, aqui a gente está na situação. Bastante lama. De novo. Filmando. Vitor, o menino de Hitler. Vamos lá? Estamos chegando, Vitor. É, é a primeira vez. É, é a primeira vez. É. Fizendo uma caminhada também. Na lama. Mas é bom. Ser um domingo à tarde bem divertido, gente. É isso. Agora aqui, olha. E agora? E agora? Como é que passa? Por as bananeiras aqui. Rita, vem ali, Rani. Eita, meu Deus. Passaram? E eu? Vou dar uma pauzinha aqui, gente. Senão eu caio aqui dentro. Não é não, Rani? Bastante água, gente. Que tem aqui. A gente tem que caçar assim, ó. Esses cantinhos. Pra gente passar. Ui. Ui. E aqui tem uma casa, gente. Aqui. Tem o Talê. As meninas. Era de Isabel. Não, não era Isabel. Eu era Rafaela. Elas foram morar na rainha. Aqui eram as casas. Tá vendo ali? E aí? A gente já acabou no terreiro dela. Ela gostava de sol. Pronto, gente. Cheguemos. A cancela. Agora vamos passar aqui. Ele arrancou as batatas. Ainda não tinha vindo aqui, não. Depois do teu pai arrancou a batata. Coitado, não. Ainda não tinha vindo. Tô com ela. Bota a sombrinha. Quer botar? Tome. Bota dentro. Vai ficar aí, Rita? Eu vou passar agora aí. Tem alguma brecha maior? Tem um passadorzinho ali. A Ana vai passar lá. Pode não. Oi. Tem? Tem? Ela já crava, hein? Tem corrido. Ó, o homem chegou agora aqui pra ver se pega, né, Victor? Até agora não beliscou. Até agora não beliscou. Deixa eu gravar. Será que ele vai pegar agora? Solta aí a bolacha e a ração pra vocês verem. E a bolacha derreta, né? É, derrete a bala. Ah, vai derreter aí. Deixa eu gravar 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 aí. E a bolacha não vai pegar? LEA cheia a bola. Foi. não é por causa do gogu não né? é por isso né? acho que eles nunca viram acho que nunca não olha se tem assim no dedo do açude porque não tem? está briscando? está ruim de pegar só na tarrafa mesmo cadê o teu rio? está ali? está sem beliscar não belisca nenhum isso aí é o que? bolacha? foi não vai beliscar mesmo ela está ali de coca deu um frio? dá um frio aqui né? é o vento 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 eu sou uma serena não ela foi boa parou briscar? sou um parece sou tu? acho que ele sou tu né? é o meu é o vento olha gente a gente vai quebrar as varas não dá para ver não Vitor não dá para ver não aqui ferrou está gravando também? está sabe manda para os recalcados e agora por isso não? é pesado carregando olha minha gente não sei se dá para ver olha ele pega a linha se não quebra farinha olha bonito não? olha aqui bichinho foi ferro não fez? não fui fui está vendo igual? olha gente agora o bicho é bonito tá? tá aí vai crescer mais né? é? vai crescer lá ela está está piscando coisa linda aqui pronto pegou uma ainda só está o bichinho não estou fritando né? vai soltar a gente que vai crescer mais vai soltar a gente que vai crescer mais é é soltar a gente é é é que é bem grandão é tem tem não 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 olha ele tem nada umas furadas assim ele não tem nada não olha ele é mocinho né? olha ele agora é bravo né? é bravo é bravo olha foi cibola aqui está que nem o peço e pague pega e solta está o que? peço e pague pega e solta é é é é porque ele vai crescer bem grandão é ele vai crescer ainda ele vai crescer ainda é só porque ele vai crescer é é vou ficar logo aqui tá piscando novo? tá ele só vai encerrar né? é soltou-se gente desferrou-se quando ele diz o outro olha vai chover gente não? tá bem formado tudo verdinho que chove ainda agora tá tudo verdinho tá tudo verdinho é é mesmo olha olha gente antilápia essa é é das produções essa aqui é é essa aí é do que de coisa que não cresce muito é? essa aqui é outro Rita é? estou vendo Vitor essa aqui é antilápia é antilápia né? é é é é é pequeninha é 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 soltar ele acho bonitinho quando os bichinhos vão entrando dentro da rua quando eles vão embora o que eles acham é bom fica leve volta a Riva agora né Riva volta para a área agora a Riva não pegou nenhum ainda faltou o Riva ainda só pegaram cada K1 tem muito peixe aqui é? é tem muito tem muito tem trito fidaigo e foi? foi foi ela batei só 7 sim ah é? só 7 tu pega aí um desses fidaigo fidaigo? foi aí peguei daí no Dr. Rubens era pequeninho não era? aí peguei de milhinho está buscando aí oi vou colocar uma estreita caipa aqui não não é pronto pessoal vai estar ele pescando o Riva bateu o Riva foi eu a Riva foi vai estar ele pescando o Riva está ali o Riva está aqui agora deixa eu pegar um beijo só quem pegou só quem pegou foi o Riva só quem pegou foi o Riva vou pegar para pescar um pouco vou pegar para pescar um pouco o Riva tem que pegar para pescar um pouco não 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 mas não 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 Eu estou com fome. Agora não está pescando. Eu estou pegando. É. Naquela surda de que nós iríamos um umas vezes, nós iríamos aqui aqui, uma vez mais está. Estão educadas de vez. Eu disse mais as carregas. Aí ficava ilustrando para você lembra? Tá vendo? Ilustrando direto não pegavam nada. Não, não, eu não estava nem aqui, não era. Em vez de pegar um dia pequenininho, nela? Outras vezes ilustrando, ilustrando e não pegavam nada. e aqui foi uma vez que nós fomos nós colocamos aqui e aí nós colocamos aqui nós colocamos aqui aí nós colocamos aqui a gente foi cercada lá no posto de cima de a forma a gente vai lá embaixo para você, né? aí, você vai colocar aqui aí, você vai colocar aqui aí, vai ao paladar pronto, a gente está indo embora aí, para... para dar essa escadazinha foi aí, pegou um tabaco imbordo para mim, mas não, foi? foi eu peguei e peguei e ele pegou um tabaco e ele já não pegou nada não, ele não pegou nada vou deixar a raçãozinha para o que eu deixo de comer aí, ó vamos comer agora não, a gente está acima de outra semente é daqui a pouco a gente vai fazer comer gostei bebei umas nove horas e estou de tarde aqui no tempo foi assim chegaram? já chegaram? já chegaram, foi? piaba piaba o grande não vai chegar não ainda né? olha que é piaba estou vendo pulando é ainda os grandes estão lá mas é o bagaceiro que está ali ó cheio de piaba que está ali a ração e o meu é? não está aí? parado aí parado, né? a ração aqui, ó finada aqui nós estamos vendo de usuário, né? aí estamos filmando aí pronto pessoal agora a gente vai encerrar aqui o vídeo, né? a ração já está querendo dar uma chuvadazinha, né? agora vamos embora nós fizemos nossa pesqueirazinha aqui só pescar e pegar e soltar, né? para ver como é que estava o tamanho do bicho aqui uhum para ver se descalhar de anzão porque nós não pescamos de anzão não é vim irmos testar foi não foi? aí eu peguei um tabaco aqui que tu pegasse um antilapa, não foi? antilapa, não foi? antilapa, foi aí pronto, agora vamos embora até o próximo vídeo aí se Deus quiser tchau a todo mundo, né? tchau pra todos vocês aí tchau pessoal tchau Zé tchau pessoal